Destaque importante que chega da Argentina, porque as ações de lá dispararam mais de 20%. E o dólar paralelo ultrapassou os mil pesos nesta terça-feira, após a vitória de Javier Milley e de um feriado local na segunda-feira. O chamado dólar blue, que iniciou o dia instável, saltou de 950 a 1050 até o início da tarde em relação à última sexta-feira. Uma alta de cerca de 11%. Então, comprar ou vender dólares por essa cotação, teoricamente, é proibido no país. Mas, na prática, é esse valor que rege os preços nos comércios e serviços no dia a dia. Muitos assuntos para a gente tratar com os comentaristas aqui da Jovem Pan. Vamos à Brasília. José Maria Trindade. Zé, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Continuamos com as repercussões da vitória de Javier Milley. Agora, a Bolsa de Valores já sentiu o impacto dessa vitória. Alta expressiva, alguns papéis dispararam. Caso, inclusive, das ações da petrolífera argentina. Quem apostou e comprou na baixa está ganhando muito dinheiro, hein, Zé Maria? O mercado gostou de Milley? É isso? Pois é, olha, existe um componente fortíssimo na economia que se chama credibilidade. E sobre isso, o governo Milley já começou, né? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Dantas, aqui em Brasília. Boa noite, Beraldo. Boa noite, Mota. E boa noite a você, que sempre está aqui nos dando a honra de acompanhar os pingos nos isobrigado. Olha, os anúncios que o Milley fez, confirmando o que falou durante a sua campanha eleitoral, já mostraram como será o seu governo. Um governo liberal e respeitador de critérios e, principalmente, de investimentos. E isso faz muito bem a economia. Dizem que o princípio da economia é a credibilidade. Quando houve a primeira caçada em grupo e todos tinham que acreditar que aquele companheiro que estava ali do lado era seguro e, por isso, se iniciou o processo conjunto de caça, né? E a economia, ela tem que ter esse fator de credibilidade. Ninguém entra num restaurante se não acreditar que aquele restaurante está fazendo comida direito, usando ingredientes bons e tendo todo um trabalho ali de higiene. Então, a credibilidade na economia é tudo. E, diante desta repercussão na economia, o governo Milley já começou. E é verdade. Quando ele fala em privatização de uma petrolífera que já foi privatizada e agora volta, quando ele fala em abertura do mercado e diz claramente a todos os investidores, a partir de agora, a Argentina está de braços abertos para o capital externo, está de braços abertos para o capital e não haverá interferência do Estado. E mais, ele faz um discurso no sentido de reduzir os custos do Estado. Gente, isso é o A do ABC. Não se pode pensar numa economia cobradora de impostos para jogar em gastos fúteis, para maus gastos em salários, em vantagens, em voos de ministro, em voos de presidentes, em visitas ao exterior e, principalmente, um número excessivo de ministérios e de pessoal, de gastos com pessoal. Portanto, ele está confirmando, passo a passo, o que falou em campanha eleitoral e o mercado entende isso como uma Argentina mais forte no futuro. Portanto, o governo Milley já começou. A credibilidade já foi emprestada à economia da Argentina. É isso. Continuamos em Brasília. Cláudio Dantas com a gente. Dantas, bolsas dispararam 20% em muitos papéis, especialmente da petrolífera estatal de lá. É uma sinalização importante do mercado? O que a gente pode esperar? Bom, muito boa noite, Daniel. Boa noite, Beraldo, Mota, Zé Maria. Boa noite à nossa audiência, sempre fiel. Olha, esta alta dos papéis da petrolífera, ela veio como uma reação a uma declaração pública feita ontem pelo próprio Milley sobre a privatização. Quer dizer, isso soa muito bem nos ouvidos do mercado, porque mostra justamente esse caráter liberal do governo do Javier Milley e, naturalmente, a possibilidade de você voltar a privatizar, porque a YBF já foi privatizada, já foi reestatizada e agora pode ser privatizada novamente. E, naturalmente, isso significa uma oportunidade para o mercado, uma oportunidade para investimentos, uma oportunidade para ampliação justamente da própria atuação da petrolífera no país. Então, isso tende, naturalmente, a ter uma repercussão positiva. Mas vai além, Daniel, vai muito além só dessa questão da privatização. Como bem disse aqui o Zé Maria, o perfil do governo do Milley já está dado. As diretrizes já foram repisadas desde a campanha e no ato da posse, no discurso da posse, mas com uma componente a mais. Na posse, o Milley fez elogios e agradecimentos aos seus parceiros de segundo turno, o Macri e a própria Patrícia Bullitt, ele já sinalizou de forma positiva para diversos setores políticos e empresariais e tem feito alguns gestos que a gente pode dizer que são gestos de um estadista, não de um candidato. Hoje, inclusive, ele recebeu um telefonema do Papa, conversou com o Papa Francisco, Papa que ele já havia ofendido no passado durante a campanha. fizeram uma conversa absolutamente cordial, o Milley fez um convite ao Papa para ir à Argentina e as relações já estão numa boa com a Santa Sé. Então, esse tipo de gesto, ele é muito positivo, porque ele mostra que uma coisa é o discurso da campanha, outra coisa é o exercício institucional da presidência. Eu acho que, inclusive, daqui a pouco nós teremos um alinhamento, um ajuste aí, um reparo nas próprias relações entre os presidentes Milley e Lula. É isso. As perspectivas para a gestão de Javier Milley. Continuamos o nosso giro inicial de análises. Rio de Janeiro, Roberto Mota. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. destacando as ações na Argentina que dispararam após a vitória de Javier Milley. Porque há uma clara percepção do mercado de que haverá mudanças. E isso estimula a compra dessas ações, desses papéis. Pode ser um círculo virtuoso que foi iniciado agora? Sem dúvida. Não há dúvida nenhuma disso. Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa audiência. O Zé Maria disse tudo. A confiança é a base do funcionamento de uma economia. Quem explicou isso foi um cara chamado Adam Smith, no ano de 1776, num livro chamado A Riqueza das Nações, que todo mundo deveria ler. O Adam Smith explica como funciona a famosa mão invisível do mercado. Como as pessoas vão comprando, vendendo, trocando. E tudo isso tem como base, como sustentáculo, a confiança. E isso o Milley já provou que ele tem as ideias certas para transmitir essa confiança para o mercado. Eu acho interessante a gente dar uma olhada. Eu não sei se o Felipe está aí com uma foto. Que foi tirada na primeira reunião do Milley com Alberto Fernandes. O presidente diz que está de saída da presidência. Vamos olhar essa foto. Como disse o Rafael Colombo no Jornal da Manhã hoje, nada como a alegria de encontrar colegas de trabalho, né? Reparem na expressão dos rostos. A fisionomia desses dois participantes, Alberto Fernandes à esquerda, o Milley do lado direito, essa fisionomia deles mostra o que existe em comum entre a ideologia esquerdista e o pensamento liberal. nada, absolutamente nada. Vocês podem ver que o Alberto Fernandes tem a expressão cansada de um derrotado. Derrotado não só na eleição, mas a derrota de 40 anos de peronismo que ruiu na Argentina. Já o Milley está em uma postura e a expressão alerta. É a expressão de quem está prestes a entrar em combate, de quem está prestes a entrar no jogo. Milley vai para os Estados Unidos, onde certamente vai encontrar com o ex-presidente Donald Trump, o que vai dar algumas fotografias interessantes, e depois ele vai para Israel, uma importante manifestação de coerência ideológica e solidariedade com o país. Diante disso, a Bolsa Argentina teve a única reação possível. Disparou. É como nós sempre dizemos aqui, liberdade é a melhor receita para o progresso, para a riqueza, para o desenvolvimento. Quanto menos Estado, melhor. É isso. A gente segue com informações adicionais, inclusive essa pauta relacionada a Javier Milley. Tem muitos aspectos que a gente precisa tratar, porque o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e o eleito, Javier Milley, começaram a discutir a transição do poder no dia de hoje. Um dia após, inclusive, a reunião entre os dois ser cancelada. Esse encontro aconteceu na Quinta dos Olivos. A elegante residência oficial do presidente argentino foi acompanhada por alguns assessores. O gabinete de Fernandes soltou um comunicado oficial, dizendo, vou abrir aspas, o encontro aconteceu com o objetivo de dar início ao processo de transição institucional entre as equipes designadas por ambos nas áreas distintas de governo. Eu fecho aspas, inclusive, essa foto foi tirada durante essa reunião entre os dois. O atual presidente e o presidente eleito. À esquerda, Alberto Fernandes. À direita, Javier Milley. Nenhum dos dois sorrindo na foto. Uma cara mais cisuda, né? Os dois muito sérios. Agora, o Alberto Fernandes encostado. Já Javier Milley não chegou a encostar na poltrona. Mas, naturalmente, climão, né? Não dá pra dizer que eles estão contentes e felizes. Pelo menos nessa foto que foi tirada na Quinta dos Olivos, a residência oficial do presidente argentino. Vamos chamar agora a Cristiano Beraldo nos Estados Unidos. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Também quero pedir, naturalmente, sua análise sobre a performance da Bolsa na Argentina. Alta expressiva. Muitos papéis superaram 20%. E também essa reunião de transição. Uma reunião republicana. Mas, naturalmente, eles têm muito o que definir. E Javier Milley assume uma bomba a partir de agora, né? Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Dantas, Zé Maria. Boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Caniato, fez-se luz na Argentina, né? O sol brilhou depois de tanto tempo de um período sombrio em que a condução do país foi feita no sentido de atender aos interesses de um pequeno grupo de políticos que transforma aquilo que é público num instrumento simplesmente de manutenção de força eleitoral, de controle de orçamento e todos os interesses subalternos diante da grande nação que a Argentina deveria ser ou deveria voltar a ser. Agora, a gente tem o mercado mostrando que está numa expectativa positiva de que a Argentina use todo o seu potencial para crescer, para gerar riqueza, para ver essa população que sofre tanto com a inflação, que sofre tanto com políticas públicas equivocadas, que agora a Argentina possa devolver à sua população aquilo que, de fato, ela merece. Mas não no sentido de que o Estado é o pai responsável de todos, mas sim a condução de uma política pública que permita à população argentina lembrar que cabe a ela própria tomar as suas decisões, cabe a ela própria entender que ela precisa contribuir com o processo de fortalecimento do Estado. Quanto mais ela fizer a sua parte, quanto mais ela trabalhar, mais se dedicar, mais riqueza será gerada, mais ela terá em retorno de uma vida próspera, não uma vida de pires na mão, que é o que acontece sempre que a esquerda comanda o país. Então a Argentina vive, a partir de agora, um novo momento. Esse encontro entre Alberto Fernandes e Javier Milley, na verdade, não há muito ali o que se dizer. Quer dizer, o que o Milley vai aproveitar dos ensinamentos que o Fernandes pode passar a ele? Quer dizer, o que de bom existe na experiência de Fernandes na condução da Argentina? Muito pouco, não é necessário que haja uma integração de trabalho. Claro, é preciso haver a formalidade, a civilidade. Está ali demonstrado a civilidade de ambos os lados. Agora, Javier Milley tem que trabalhar por conta própria, a partir do seu projeto para uma nova Argentina, que aparentemente está começando a partir de hoje já.